Fala galera do YouTube, beleza os manos? Bom, no vídeo de hoje eu treino pra vocês o último vídeo aqui do ano Aqui no canal, eu espero que esse vídeo esteja saindo no dia 31 Eu tô gravando ele no dia 31, eu espero que esteja saindo no dia 31 Então, bora lá! No vídeo de hoje eu já quero começar aqui Mandando aqui um feliz ano novo pra todo mundo aí Que aproveite como você é uma família, com todo mundo que você queira aproveitar E que 2016 seja um ano melhor ainda do que 2015 2015 foi um ano muito bom, mas espero que 2016 seja um ano melhor Então, bora começar aqui Bom, no vídeo de hoje eu treino pra vocês se vale ou não a pena usar o Killstreak Mothership Que é o Killstreak mais alto do Black Ops 3 Que, na verdade, são 1700 pontos É um Killstreak bem dificinho de pegar Eu peguei, esse daí da gameplay foi meu primeiro Mothership Então, bora lá! O Mothership, ele é um Killstreak muito alto, assim Pro posições de COD Ele é um Killstreak tipo com 1700 pontos É uma aeronave, como se fosse um... Ele é a minha mistura de Vettel e Lutthara, como se fosse um Vettel mesmo Do Black Ops 3 Bom, então eu já vou mandar aqui Vale ou não a pena usar o Vettel? Na minha opinião, vale sim Por quê? Ele pode ser um Killstreak alto, mas as kills são recompensadoras Você vai ter que... Se você jogar um Kill conforme, no Domination Você vai relativamente pegar ele rápido Se você souber jogar... Se for um pouquinho acima da média, assim Você vai conseguir pegar ele rápido Mas se você for um player de mediano, você já praticamente já vai conseguir pegar um Essa partida aqui, eu acabei de dar prestígio Vocês podem perceber, eu tava nível 7 Eu liberei ele permanente, né? Pra testar E eu gostei bastante, pra falar a verdade Eu peguei no geral 17 kills com Killstreak Que é muita coisa Até mesmo comparando com os níveis de Low Star e Vital do Black Ops 2 17 kills com Killstreak é muito bom Só que a única desvantagem dele é o seguinte Ele tomou um buff, né? Agora ele demora mais pra ser destruído Mas a única vantagem é que ele é controlável Sim, tipo... O problema de um Killstreak ser controlável É que você perde muito tempo Mas em compensação você pode pegar muito mais kills Eu acabei pegando 17 kills, acho que foi por sorte Dá até pra pegar mais Mas é porque tinha alguns caras de bazuca e tal Vale a pena? Vale Vale bastante E ainda tem mais um seguinte Ele é o único Killstreak desse show que é co-op Você pode chamar um amigo pra subir, pra te ajudar lá As kills dele não condam para você Eu não sei como faz pra chamar Se é igual da W, você segura o quadrado lá, você sobe e tal Ou você tem que estar em par e o cara não sei Mas que é um Killstreak que vale bastante? A pena? Vale sim Principalmente em modo de objetivo Se você for tentar pegar no mata-mata Não vale, cara Modo sem objetivo Mata-mata em equipe contra todos Não vale a pena Eu acho que é um super difícil de tempo E é até difícil você pegar Porque são 17 kills No mata-mata em equipe Depende aí se você tiver com linha dura Ou com combate de fogos Acaba sendo um pouco menos Mas não vale tanto a pena Eu acho que é mais fácil você tentar um nuclear Do que o próprio Mothership Então do mais é isso aí Essa foi a minha opinião Eu deixei com vocês só com um trechinho Depois que eu pego o Mothership Do Mothership até o final da partida Eu peguei acho que os 50 não sei quantos Barra 8 Se eu não me engano E foi uma gameplay bem boa Acabei de pegar E já estou vindo aqui gravar Para postar ainda hoje Então é isso aí Espero que você tenha um feliz ano novo Então é isso Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal se você é inscrito Estamos quase com 270 inscritos Isso é muito bom O Black Ops 3 está ajudando bastante O canal aqui a crescer Então é isso aí Eu ficando por aqui Valeu Falou Até mais E Fui